E a gente recebe aqui o presidente da Federação Amazônia de Muay Thai, de boxe tolandês também como é conhecido, Romulo Bonatti, Romulo parceiro. Bem-vindo ao Esporte Amazônia, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que esse horário é bem complicado para você, mas a gente vem falar aí da última competição da Federação Amazônia de 2015. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, amigo do Esporte Amazônia. Então, nós estamos aí com a décima edição do Campeonato Amazonense de Muay Thai, que vai ser realizada no 7. É Gilberto Mestrinho, ali ao lado do PAC, do Educandos. Educandos. E ali, bem atrás da Penitenciária, né? Isso, isso. Na 7. Bem facinho. Bem facinho. Poxa, Baclana, décima edição, então isso aí prova que o calendário desse ano, apesar de ter sido aí bem complicado, né? Em alguns termos, mas em prol de um grande benefício que foi o ringue de vocês, vocês estão finalizando com esse evento. Qual a probabilidade de números de inscritos aí? Então, Ronaldo, nós focamos, como eu falei da última vez, nós focamos o ringue, né? Mostramos o ringue, o ringue está pronto, né? Então, para 2016, a agenda já está cheia. Daqui a pouco eu vou passar aí para vocês a agenda do Muay Thai, uma outra oportunidade que você não tiver aí. Sim, com certeza. A gente vai trazer o calendário. E a probabilidade de números de inscritos. Então, até 2013, Ronaldo, é engraçado que até 2013 nós não passávamos de 23, 24 atletas inscritos. Em 2014 teve um avanço, foi para 72 inscrições e este ano é porque eu brequei, mas já deu 89 inscrições. Rapaz, isso prova que o Muay Thai tem evoluído, né? Eu acredito muito pela questão de busca da qualidade de vida, que o Muay Thai é uma das principais, ou a principal modalidade de luta que as pessoas buscam, né? E algumas acabam gostando e aderindo e se tornando atletas, né? Está crescendo muito. E a credibilidade que a federação passa para os atletas e para o público. A gente vem tentando melhorar a cada dia os nossos eventos, né? Dando credibilidade para os eventos. Então, está aparecendo parceiros. Eu sei que nós estamos num ano difícil, mas nós estamos procurando alternativas, né? Mas, sem sobra de luz. Olha, você, a gente está na geral aqui ou aqui, Fábio? Aqui, a gente está na geral. Olha, você aí. Vamos lá contribuir também com o Muay Thai, a Federação do Muay Thai, que realiza e organiza eventos muito bem estruturados. Eu me lembro muito bem quando foi a realização do Rei do Ring, né? Que vocês fizeram lá na Cachoeirinha. Eu fui lá para a pesagem e o evento depois eu acompanhei por fotos. Infelizmente, não tivemos a oportunidade, na realidade, com outras situações de viagens que nós tivemos. Não nos fizemos presentes. Mas depois vimos as fotos, né? Uma estrutura bacana. Ainda não era esse ringue, né? Não, não. Era outro ringue. Era outro ringue. Mas agora diminuiu o custo do gasto com a questão do ringue. Com certeza. Agora o ringue oficial, o ringue padronizado para o Muay Thai, isso daí só tende a crescer. E é claro, as associações, os times que fazem parte da federação, acabam contribuindo de certa forma. E eu acho que é devido ao crescimento também, a questão dos números e a procura também, né? Com certeza. Até o feminino também, que nem tinha. Até o Rei do Ringue, na verdade, bombou. Como o pessoal fala, bombou. E aí a procura cresceu. Sem sombra de dúvida, foi um crescimento espetacular. E ano passado nós tivemos duas, três moças, né? Fizeram combates e tal. Hoje nós temos nove. O Amazonense tem nove moças inscritas aí. Aliás, nove lutas casadas já. São dezoito meninas, né? Então, isso aí mostra que o crescimento realmente do Muay Thai vem cada dia mais aí, bombando, né? Como o pessoal fala hoje. Agora, Romulo, quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Como é que faz para se inscrever? Então, como eu estava falando para você aqui, já tem oitenta e nove. Eu acredito que ainda tem aí para algumas categorias setenta, setenta e cinco e sessenta. As demais, está complicada. Tem até demais, né? Inclusive, acredito que vai ficar, infelizmente, alguns garotos de fora. E para o ano, nós já estamos pensando em fazer dois dias. Um dia não dá mais. Não dá mais. Isso prova que o evento bem organizado também cresce o número de procura, né? Como é que eu queria que tu agradecesse os teus parceiros que são importantes para ajudar a modalidade, né? Te agradeço aí pelo espaço que você está nos dando aí e pelos parceiros, né? Que aqui e ali são os que nos realmente apoiam, assim como vocês também dão essa oportunidade para a gente. Então, a Casa do Cabeleireiro, RM Personal, a Nath Vega, Spare Bronze, FC Comunicação, Competitão Brasil, o Corpo de Bombeiros, né? Que vai ceder a ambulância para a gente e o Guaraná Real. É a turma que está apoiando, né? Exatamente. Perfeito. Rômulo, eu quero agradecer. Eu queria que tu fizesse agora para a gente finalizar o convite para que as pessoas possam ir lá assistir também, né? Então, eu não falei do ingresso, né? Vai ter as pulseiras, então a gente tem um gasto. O pessoal pensa, às vezes, assim, ah, por que não bota ali, é gratuito e tal? Poxa, a gente tem um gasto muito grande com transporte, com tudo. Então, a gente tem que fazer. E, esse ano, nós estamos cobrando R$10,00 e mais um quilo de alimento não perecível para a comunidade de São Francisco, lá de Iranduba, uma comunidade bem carente. Então, a gente quer ajudar. Ano passado, a gente ajudou uma instituição, nós demos 1.500 pacotes de leite, então foi um sucesso. E, esse ano, a gente vai ajudar essa comunidade aí, com certeza. Perfeito. Então, vamos prestigiar, hein? Então, vamos lá. Obrigado pela vinda aí, um grande abraço e desejo boa sorte. Conto com o apoio de todos e muito obrigado, Ronaldo. Valeu, valeu, parceiro. Tamo junto aí, misturado. 2016 que nos aguarde, hein? Um abraço. Tranquilo. Tchau, tchau.